Peraí, tá gravando já? Oi! E aí, galera, beleza? Sejam todos bem-vindos aqui ao canal do Júlio Baiano, mano, velho, eu hoje estou impressionado com o que aconteceu. É mesmo, é? Mano, eu fui abrir uma caixa lá no Free Fire, maluco, velho, e eu dei uma cagada, cagada, cagada das brabas. Mano, você quer ver só o que liga nesse vídeo? Mas antes de qualquer coisa, já deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho das notificações, porque tem live todo santo dia lá no meu Facebook, facebook.gg.jrbaianooficial. Vai estar passando aqui. Não esquece de ir lá, curtir a página, seguir também e se inscrever aqui no canal, que é muito importante, beleza? Mano, se liga no vídeo, que é zica mesmo, filho! Tão me ouvindo? Comprei. Pronto, comprei. Desbloqueou até o... Até o 70 aqui, né? Pronto, deixa eu botar mais emblema aqui. Caralho, qual foi? Valeu, Wagner Bruno, obrigado por se inscrever, mano. E aí? Não é nóis? Aqui tem mais e mais um... E aí? Isso aqui é o vídeo, não é nóis? Não é nóis? Aqui tem mais e mais um... 70, 75, 75, 80, 75, 80... E aí? Isso aqui, eu fecho o passe todo, vale a pena fechar o passe todo ou abrir caixa? Vale a pena abrir o passe todo ou abrir caixa? O que é que vocês acham? Vem, galera. Abre o passe todo. Eu vou abrir o passe até... Não quero. Não quero. Pera aí, mano. Pera aí. Pera aí. Não vale comprar o passe todo. Pera aí, rapidão, mano. Deixa eu só ver uma coisa aqui. Pera aí, porra. Sorte Royale. Vale a pena girar isso aqui, pessoal? Não vale? Vamos na loja. Caralho, o maluco é brabo, porra! 500? Não tá isso aqui? Só que eu não tenho um personagem homem, velho. Pera aí, mano. Se eu tenho uma skin... Não. Vale a pena pegar essa arma aqui, gente? Vou só testar. Vou abrir duas. Ganhei! Ganhei! Tem 10 caras, tem uma verde... Ah, vamos fazer o teste aqui, velho. Ah, aqui eu já não ganhei. É claro! Ganhei! Deixa eu ver. Oh, não ganhei de novo. Não ganhei de novo. Desisto. Só mais um. Sacanagem. Que merda, hein? Caralho, personagem. Comprar... E a roupa agora pra ele, galera? Vou meter com a roupa, mano. Essa aqui? Loucona? Que merda! Bem massinho. Vai sobrar... 2.200... Comprar... 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 Comprar, filho. Eeeh, bichão da desgrava. Vamos lá. Chama na bota, filho. Eeeh, bichão...